Oi pessoal, tô começando um vídeo, hoje é segunda-feira, vai dar 8h30 da manhã, já acordei bem mais cedo, gente, acordei 6h30, né, se eu não me engano, os meninos na escola, a Dianinha sempre que tá aqui comigo na sala, né, Pitinha? Aí, tô vendo aqui um pouco de TV, tô descabelada, gente, porque essa semana eu não cuidei do meu cabelo, ignora as luzes, tá, gente, que é da TV, essa semana eu não consegui cuidar, gente, do meu cabelo, na sexta-feira eu fui fazer uma endoscopia e fiquei com muita dor, gente, nossa, muita dor no braço, assim, mas insuportável de eu não conseguir, tipo, eu tô agora aqui segurando o celular, tá dando pra fazer isso. Quando eu cheguei na sexta-feira, meu braço não esticava, eu não virava, doía de ponta a ponta, sabe, até a mão e até aqui meu ombro, uma dor, uma dor, aí eu fiquei pensando, não sei se foi na hora que achou a veia, porque nesse momento da primeira, tipo assim, enquanto eu fui pra fazer o exame, é, eu não senti nada, até comentei com ela, né, que ela achou fácil a veia, porque minha veia geralmente é difícil de achar, enfim. Eu acredito que tenha sido, ui, gente, quase o celular cai, eu acredito que tenha sido depois, quando eu já estava anestesiada, porque depois que eu reparei que eu tenho um segundo furo, foi até uma amiga minha, a minha vizinha, né, que faz, gente, as minhas unhas, ó, fiz minhas unhas, olha que linda, ó, depois eu mostro do pé também, tá vendo? Aí ela que comentou, não, mas você tá com dois furos, eu falei, é, não tinha reparado, gente, acredito? Então eu deduzi que foi esse segundo furo, então pode ter sido nesse segundo furo que de repente machucou um pouquinho, e de repente por isso, às vezes vai pro nervo, né, enfim, é, porque no primeiro, tipo assim, que eu fui fazer, ó, toda descabelada, tava tranquilo, né, então provavelmente pode ser que tenha perdido a veia, alguma coisa, e aí nesse segundo que machucou alguma coisa, tanto que tá roxo, depois eu até mostro aqui pra vocês. Bem dolorido que ficou, gente, aí eu passei o sábado assim, com o braço doendo, muito, 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 gente, sem contar a dor aqui assim, um pouquinho na garganta, um pouco de enjoo, e muita, muita, muita dor de cabeça, né, muita dor de cabeça. Mas o efeito é assim, né, na verdade, eu não sei se é, assim, não sei se é com todo mundo, tipo, meu esposo também fez, aí meu tio foi, né, pra poder dirigir, e o do meu esposo geralmente eles usam dois tipos de medicamentos, né, na veia, então o efeito do meu esposo passa muito rápido. Comigo não, gente, comigo geralmente são três medicamentos, tem mais um outro, né, e é esse que é usado geralmente, que fala na anestesia geral, e é ele que dá geralmente depois muita dor de cabeça, né, às vezes algumas reações, né, vamos dizer assim. Então eu senti muito, gente. Nossa, passei sábado, tipo, muita dor no braço, muita dor de cabeça, dor aqui, eu ainda tô com, sabe assim, quando engole um pouquinho, dolorido, né, mas enfim, gente. E é isso, então sexta-feira a gente fez, agora vamos esperar resultado, né, vamos esperar resultado não, na verdade já saiu o resultado, aí eu fiz uma biópsia, meu esposo também, que é pra ver se tinha, acho que é H. pylori, alguma coisa assim, então eu sempre, geralmente quando eu faço esse exame, eles estão fazendo, colhendo biópsia pra ver desse H. pylori, né, que é uma, se eu não me engano, é uma bactéria, algo assim, mas se Deus quiser vai ser como da outra vez, que eu também fiz e deu negativo, aí fiz de novo, meu esposo também, no meu caso, é, deu uns pólipozinho, né, mas se Deus quiser também não vai ser nada, eu vi no exame também que foi colhido biópsia desses pólipos, mas eu já tenho a tendência, né, gente, eu já retirei pólipos do útero, né, então enfim, né, mas se Deus quiser eu já tenho certeza, né, de que deu tudo certo, então agora é só levar no médico, né, e vamos ver. se esses pólipos vão ser retirados ou não, se tem necessidade, porque estão bem pequenininhos, né, enfim, gente, é isso, peço sempre oração a vocês, vocês, é, quem me acompanha, eu sei que tá sempre orando por mim, pela minha família, que vocês sempre deixam aqui no comentário, mas, né, a gente faz exame, qualquer coisa que dê, a gente sempre já fica um pouquinho assustado, né, mas eu tenho certeza que se Deus quiser já deu tudo certo. Ai, eu fiquei tão nervosa, gente, nossa, fiquei muito nervosa, assim, mas enfim, né, é isso, gente, vou gravar um pouquinho hoje aqui do dia pra vocês, não sei, assim, né, fazer um almoçozinho bem simples hoje, né, ter umas coisinhas pra fazer em casa, não sei. Gente, eu passei a semana toda sem academia, provavelmente hoje eu também não sei se eu vou, né, porque eu ainda tô meio assim, sabe, enjoada, não sei, vamos ver, não sei ainda se eu vou, se eu não vou, se eu for, se eu for, gravo aqui um pouquinho, né, assim, quando eu tiver indo, enfim, tento gravar um pouquinho, lá eu acabo não gravando porque eu fico com vergonha, né, enfim, gente, é isso. Ui, gente, o celular tá escorregando da minha mão, mas eu espero que vocês gostem, então, bora lá comigo pra mais um vídeo. Gente, vou dar um jeitinho aqui no quarto, o que que eu vou fazer? Vou tirar o lençol de cima, como eu falo com vocês, que às vezes eu faço, né, tiro o lençol de cima, troco as fronhas, aí deixo o de baixo, porque eles tão deitando no de cima, então o de baixo tá limpo, gente, entendeu? Porque eles acabam se cobrindo com manta, porque liga o ar, aí se cobre com manta, então raramente usam o lençol de cima pra se cobrir. Então vou tirar os de cima, as fronhas, vou deixar o de baixo, aí troco as fronhas e deixo a manta. A Janinha tá com a dela lá na sala, porque o ar tava ligado mais cedo, né, mas vou tirar esse de cima, trocar, fazer isso nas três camas. O Breno já tinha até arrumado a dele, ele organiza da irmã também, e o Breno já arrumou a dele agora, porque ele saiu cedo da escola, já chegou, e agora deve ser umas nove e meia. E aí a cama dele eu falei, não, já que eu vou tirar, né, então não tem, precisa organizar. Ah, gente, acho que eu falei, né, que no caso que eu ofereci até do cabelo, que eu não organizei, tá vendo? Hidratei, fiz aquilo que eu geralmente faço aos sábados, mas aí acho que eu falei que no sábado não tava muito bem, né? Tinha como, gente, eu fazer esse movimento aqui, ó. Eu não conseguia fazer assim, não conseguia virar. Se eu andar fácil, eu ainda sinto dor nessa região aqui, ó. E não sei se vocês vão conseguir ver aqui, acho que não vai dar pra ver assim, não, nessa... Depois eu mostro aqui, ó, tá tudo roxo, muito dolorido ainda. Então por isso também, bem capaz de eu hoje não conseguir ir à academia, né, enfim. E aí foi por isso que eu nem consegui pintar, fazer cabelo, não tinha nem como. Então é isso, gente. Agora eu vou dar uma organizada. Fazer isso que eu falei com vocês aqui agora no quarto deles. Fazer isso que eu falei com vocês aqui, ó, tá tudo roxo, 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 tá tudo roxo. E aí 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 doar, porque, né, praticamente a gente não tá usando. Quando vem alguém aqui, eu acabo usando o pilô, que às vezes eu coloco, às vezes eu tiro da minha cama, então acabo usando aquilo, então não tem necessidade desse colchão, né, doar, porque de repente alguém tá realmente precisando e ele fica parado ali, debaixo da cama dela, sem uso. Então é isso, tirar isso, aí fazer a limpeza de ventilador de teto, ó, mas também não tá tão sujo assim, no meio, enfim, aquela em cima do guarda-roupa, mas aí, claro, que quando eu começar essas faxininhas mais assim, elaboradinha, eu vou mostrando, mas como eu falei, gente, faxina pesada, essa coisa toda, né, eu não tenho esse hábito de fazer, porque todo dia eu faço um pouco, então mantém, então mantém aquela coisa toda. Tem que puxar minha lava-louça, só essas coisas mesmo, limpar em cima do guarda-roupa, que eu vou faço menos vezes, né, limpar ventilador de teto, às vezes, claro, que eu faço, acabo não gravando, né, pra vocês, então é basicamente o que eu faço, né, assim em casa. Jogar água no chão e tal, é um hábito que eu não tenho, né, eu não faço, eu sei que muitas fazem, eu não tenho esse costume, geralmente eu jogo na cozinha, mas mesmo assim não é muito, né, até porque ali não tem ralo, então é pouquinho mesmo, então o hábito que eu tenho de jogar água é ali, mas só na cozinha, a casa eu não faço isso, né. E é isso, gente, o chão fica limpinho, basicamente, hoje eu não sei se eu passo pano, acho que hoje eu vou só aspirar, né, aí depois tem que puxar a geladeira, em cima de geladeira, vou ver pra esses, pros próximos dias aí, eu tenho que tá fazendo, só que essa semana eu acho que não, porque vai vir feriadão, né, gente, assim, até o feriado, então, né, não vou ficar fazendo isso, aí provavelmente acho que eu começo essas faxinas mais assim pra outra semana. Então é isso, gente, né, graças a Deus, quartinho deles tudo arrumadinho, né, só vai ficar faltando aspirar. O banheiro eu tinha lavado, semana passada, mostrei pra vocês, então, limpeza de sempre que eu tenho que fazer daqui a pouco, que eu passo lenço umedecido com álcool, ou então, pego um paninho, vou jogando lisoforme, faço isso aqui na pia, no vaso, depois dentro eu jogo um cloro, ou cloro gel, ou do lisoforme, e o pato. Limpeza que eu sempre mostro pra vocês, mas não vou fazer isso agora não, né, não vou fazer agora não, que acho que eu já vou começar a ajeitar lá as coisas na cozinha. Meu quarto falta só abrir, só abrir ali, ó, a janela, mas já tá organizadinho, dessa vez acabei não forrando tudo. Na verdade é pra esticar, porque vocês estão vendo, eu até mostrei aí no vídeo, eu uso essa parte, ó. Só que quem dobrou assim, gente, foi meu esposo, antes de sair ele ainda fez isso, depois que eu levantei, depois que ele saiu, só que ficou o contrário, era pra ser o bege, porque eu tô usando tudo com tom de bege, né, só que enfim, ficou o lado vermelho, não combinou. Mas eu vou deixar do jeito que ele fez, pelo menos organizou a cama, né, pelo menos fez, então, né, vou deixar, vou deixar assim mesmo, porque o certo era abrir, deixar essa parte aqui pra cima, que é o que tá combinando aqui. Já vem aqui, gente, ó, eu vou puxar aqui, e já abro. Ele tá ficando abafado, sabe? Tá parecendo que vai chover, ó. Agora aqui, deixa eu abrir. Ontem eu molhei minhas plantas, as plantinhas, ó. Sempre molhando elas, mas elas gostam de pegar chuvinho, tá aparecendo, né? Ó. Aparecendo que vai chover. Ó, aqui tá tudo organizadinho, agora já são, nossa, já é 10h23, tá vendo? Aí o meu banheiro é a mesma coisa, enfim. Ó, a TV tá ligada. Como eu falei, Jennifer gosta de ficar no chão, gente, no tapete, já falei isso com vocês. O Bray tá bem aqui, ó. Então, aí eu deixo a TV ligada pra fazer um barulhinho, né? Vou ter que organizar só essa mocinha, ó, que ficou ontem. essa panela, tem que colocar na lava-louça, guardar essa louça. Aqui foi só eu tomei café, o Bray tomou na escola e a Janinha ainda não acordou, gente, pra tomar café. Tirei uma calabresa, acho que eu vou fazer uma calabresa. Aí acho que eu vou fazer macarrão com a calabresa, né? E aqui, gente, eu tenho que guardar, ó, onde eu dobrei essas roupas. Tá vendo? Ó, tudo dobradinho pra guardar. Essa aqui tá meio úmida, por isso que eu coloquei assim no sofá. Ó o tempo, tá vendo? Ah, gente, aí, ó, guardar esses calçados que eu limpei, lavei ontem, todos eles, que eles usaram, né, esses dias. E eu coloquei pra lavar, gente, os bichinhos, tudo que tão lá na cama. Tá vendo? Todos que tão lá, eu coloquei pra lavar. A máquina já tá enchendo aqui, né? Ó, tá vendo? Os bichinhos, tudo aqui. Tá enchendo a máquina. Aí, coloquei, porque já tinha tempo que eu não lavava, né? E aí vai pegando poeira. Então tem hora também que tem que lavar esses bichinhos que ficam lá na cama deles. Então é isso, gente. O que eu vou fazer agora? Os calçados, eu não sei se tá seco, né? Hoje eu dei uma organizada aqui, mas eu já mostrei pra vocês como eu organizo. tirei minhas botas. Tirei minhas botas e salto, que é coisa que eu uso menos, né? Aí ficou bem mais organizado, tá vendo? Ficou bem mais espaço, porque as botas ocupam mais espaço, são altas, né, e tal. Coloquei lá no guarda-roupa, deixei dentro da caixa, mostrar pra vocês. E vou deixar os tênis ali, que é coisa que a gente usa mais, né? No caso aqui das crianças, que aqui praticamente é tudo deles. O único meu é esse aqui. O resto aqui é tudo dos meninos, que eu tinha lavado, né? Só que esse aí não vou mostrar, gente. Vou só colocar ali na sapateira, se tiver seco. Eu sempre mostro pra vocês dobrando, guardando, por isso que também não vou nem mostrar, já vou guardar logo, né? Acho que só na hora do almoço que estiver prontinho eu mostro pra vocês. E eu coloquei as minhas botas, dentro da caixa, que eu tenho uma bota que é, acho que fala bota militar, tratorada, cheio dentro da caixa, e tem uma marronzinha e tem uns sapatos de salto alto. Aí deixei bem aqui dentro, ó. Na caixa, tá vendo aqui, ó? Deixei aqui, que eu uso pouco. Aqui estão os nós, que vocês sabem que eu coloquei aqui, acho que eu mostrei pra vocês, que eu tirei lá da cama, que não tava dando. E esse saco aqui é roupa pra levar pra costureira, pra ajeitar. Tem umas blusas do Brando, mas camiseta nova, gente. Só que soltou aqui assim, rasgou, sei lá, duas camisetas. Tem uns bores, meio que de uma alça, então fica largo aqui assim, sabe? Então aquela bolsinha ali é pra levar. E tem mais umas roupinhas, gente. Eu já tinha espaçado umas, agora tem outras calças aqui pra eu passar. Não sei se eu vou passar hoje. Tô com a ideia de passar, de repente, mais tarde. Tá? Então é isso, gente. Vou guardar aquelas roupas, vou talvez guardar as calçadas, se eu ver que já tão seco, não sei se tá. E aí quando tiver, for fazer o almoço, ou de repente já prontinho, eu mostro, porque não vai ter nada de demais. Aí eu vou deixar um feijão de molho, acho que vou cozinhar feijão à noite, enfim, não sei. Né? Vamos continuar, gente, com a organização aí. Daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, eu abri aqui, já tive que fechar, ó. Molhou até um pouquinho aqui a roupa, ó. A chuva tá pra cá, tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem. Pera aí. Acho que dá, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Ela tá justamente pra cá. Se tivesse pra lá, eu podia deixar aberta, aí tive que fechar. Senão vai... Ia molhar aqui dentro, né? Já tava até molhando ali as roupas. E aqui também tive que fechar. Tava molhando aqui, ó. Entrando aqui também. Ah, gente, ó. Tive que ligar a louça porque já tava cheia de ontem. Né? Porque eu sempre acabo esquecendo. Mas aí foi bom porque já tinha outras loucinhas e já coloquei, né? Então já liguei ela. Aí depois do almoço qualquer coisa eu lavo, enfim. Aí separei. Vou fazer desse aqui, ó. Que eu falei que eu mostrei até no vídeo de compras. Achei ele tão bom. Já fiz do outro que era tipo uns carnudinhos. Esse aqui tá dizendo que é formato dos personagens, ó. É um pacote de 500 gramas. Tá dizendo que é 100. Acho que é 100 anos, né? Se eu não me engano que a Disney fez algo assim. Aí ele é o Kiddies. Aí peguei... Vou fazer um desse. Peguei o molhinho. Vou usar desse aqui que é molho, né? Passata, sei lá como é que fala. Molho especial que tá dizendo aqui. E aí separei a linguiça e um baconzinho. Vou fazer com molho vermelho, né? Só que eu acho que eu vou fazer daqui a pouco. Como vocês viram eu já organizei as roupas. Agora são 11 horas, ó. Tá vendo? Já guardei tudo. Acho que eu já tinha mostrado, né, gente? Quarto, né? Que eu já organizei. Essa roupa acho que eu... Eu não sei se eu vou passar lá hoje. Enfim. Então as roupas tudo organizadas. E... Máquina funcionando. A máquina de lavar também. E só faltam os tênis. Mas eu tô achando que... Sabe? Que eu lavo na máquina, tá, gente? Eu tô achando que tá um pouquinho... Ih, esse aqui tá bem úmidozinho. Esse. Ih, o do Brainha também. Tá tudo úmido, gente. Então não. Esquece. Eu acho que eu vou até inverter. Porque não dá pra botar lá, ó. Porque tá chove e para, né? Acho que eu vou inverter. Que esses estão mais secos com esses. E ligar um pouco o ventilador. Então bem molhadinho. Mas é isso, gente. Tá? Quando o almocinho ali estiver pronto eu mostro pra vocês. Que eu acho que eu vou tomar um banho agora. Gente, tomei um banho. Só molhei o cabelo. Não lavei. Porque eu tô precisando pintar. Então eu tenho que deixar ele assim, né? Porque aí eu não sei se eu vou pintar ainda essa semana. Então não lavei, não. Tomei um banho, penteei. E o macarrãozinho já tá pronto. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Já coloquei o meu aqui. Fiz tipo mais a sopinha, ó. Não pode bater muito assim não. Porque eles não gostam. Oxe, não tava mostrando, né? Tá vendo? Mas tem caldinho ainda, ó. Mas eles gostam que fica mais sequinho, né? Eu coloquei ali, ó. Da Janinha. O Brainha vai colocar o dele. O Brenda, ele almoça na escola. O Brainha saiu cedo. Mas mesmo assim, ele almoça na escola. Às vezes almoça em casa também. O Brenda também. Aí é isso, gente. Tá vendo, ó. Deixa eu passar pra essa mão aqui. Fiz uma calabresa. Fritei aqui mesmo com bacon, com alho, cebola. Botei um temperinho de páprica defumada e edugué de sal. E é isso, né? Ó. Foi o nosso macarrão, o nosso almoçozinho de hoje. Tá vendo? Aí fiz o pacotinho todo. Sobrando não tem problema. Então é isso, gente. Vamos almoçar. Louça segue aqui lavando. Aí eu já tava, fui fazendo já lavando. Só tem o pratinho agora que eu usei. Né? Porque aí já tô adiantando. Aqui, ó, são uma e dois. E esse barulho que vocês estão vendo é a secadora. Eu coloquei aqueles bichinhos lá da cama pra lavar. Só o Minion do Brack tá ali, que ele tem um óculosinho, ó. Tá ali, não é minha poltrona. Que é meio durinho, em plástico. Aí eu fiquei com medo. Agora aqueles bichinhos de emoji. Coloquei tudo na secadora. Fiz seca logo, né? E já boto lá de volta na cama. Então é isso, gente. Vou almoçar. Gente, já almocei. Já arrumei lá a cozinha. A Brenda já chegou, já almoçou. Barulho que vocês estão ouvindo, gente. Que eu tô com o ventilador ligado. Porque tá muito abafado. Isso é o que eu falei, né? Chove. Acaba abafando às vezes, né? E... Deixa eu falar aqui. Que acho que tá sendo barulhão lá do ventilador, né? Aí ele almoçou, né? Já lavou também o prato ali. Então a louça toda lavada. Já tirei uma carne pra fazer mais tarde. Aí resolvi ir pra academia, né? Vou só colocar a blusa. Já organizei, ó. Minha bolsa. Resolvi ir. Aí vou botar a blusa. Né? Eu boto o top por baixo. Tô de leg. Vou colocar a blusinha. Ah, gente. Deixa eu mostrar a unha do pé aqui pra vocês. Deixa eu ir nesse piso aqui que é claro. Vou botar no vaso que é mais fácil. Olha que lindo, gente. Que ficou essa cor. Tá vendo? Ó. Ficou lindo, né? Não sei se dá pra ver, assim, a cor real. Ficou tão bonito. Gente, esse meu tapete é manchado, tá? Mas acho que deu pra ver, né? Aí aqui tem um brilho, ó. Aí é isso. Então a gente vai. Vou colocar a camisa. Vou prender o cabelo que tá calor. Vou colocar aqui a blusa, né? Eu não gosto de top com a leg, não. Aí depois eu coloco o tênis. Essa blusa aqui. E minha bolsa de academia já tá aqui. Aí é isso, gente. Não sei ir lá na academia. O máximo que eu faço, às vezes, é gravar alguma coisinha. Às vezes até, né? Gravo, mas é foto. Não sou de ficar gravando lá, não. Né? Claro que eu morro de vergonha. Aí é isso, gente. Tá? Então... Mais tarde eu volto com vocês. Ah! Eu já secou, né? Os bichinhos lá da cama deles. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Tá vendo? Os bichinhos, ó. Já secaram. Quer dizer, lavou, já secou. Ó. Esse que fica aqui. E esses ficam aqui. Esse aqui, gente, tenha muito tempo. Que é amiga aqui do canal. A Gislaine. Beijo, amiga. Que ela é daqui do canal. Olha, muito tempo, gente. Lá pro início do canal. E ela mandou, né? De mil, mocinho, pra Gelninha. E tá aí, ó. Até hoje. Aí lavei também. Então tá tudo limpinho, né? Tudo cheirosinho. Então é isso, gente. Já tô à noite mostrando aqui pra vocês. Tô assistindo ali um filminho. A Brayinha tá do meu lado. A Gelninha tá ali. E maridão com filhão tão lá atrás, gente. E aí eu decidi ver um filme com o Braia. A Braia é sempre meu companheiro de assistir filme, né? E a Gelninha também. Então é isso, gente. Vou fechar a nossa noite assistindo o filminho. Espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que ficou aí um vlogão, né? Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Super beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho